Abertura Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Bom dia a você que nos acompanha pelo canal do Youtube Bom dia Liana Bom dia Cacá Que bom iniciarmos essa manhã em oração Por todas as famílias, pela nossa família, pela sua família E pelas famílias do mundo inteiro Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oração do dia Ó Deus, que nos mandaste ouvir o vosso Filho amado Alimentai nosso Espírito com a vossa palavra Para que, purificado o olhar da nossa fé Nos alegramos com a visão da vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago E subiu a montanha para rezar Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência E sua roupa ficou branca e brilhante Eis que dois homens estavam conversando com Jesus Eram Moisés e Elias Eles apareceram revertidos de glória E conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém Pedro e os companheiros estavam com muito sono Ao despertarem, viram a glória de Jesus E os dois homens que estavam com ele E quando estes homens se iam afastando Pedro disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para Ti Outra para Moisés E outra para Elias Pedro não sabia o que estava dizendo Ele estava ainda falando Quando apareceu uma nuvem Que os cobriu com sua sombra Os discípulos ficaram com medo Ao entrarem dentro da nuvem Da nuvem, porém Saiu uma voz que dizia Este é o meu filho O escolhido Escutai o que ele diz Enquanto a voz ressoava Jesus encontrou-se Sozinho Os discípulos ficaram calados E naqueles dias Não contaram a ninguém Nada do que tinham visto Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor E hoje Nesse domingo Nós Nós vimos aqui Esse evangelho Que Que revela A face De Deus Através do Seu filho E nós vamos Refletir sobre Essas palavras de Deus Dessa voz Dessa voz que saia Das nuvens Dizendo Este é o meu filho O escolhido Escutai o que ele diz Essa voz de Deus Naquele tempo lá De Jesus Junto com seus discípulos Junto com Moisés E Elias Essa voz Ressoa no nosso coração Na nossa vida Nosso dia a dia Jesus É o filho de Deus É o escolhido Do pai Escutai O que ele diz Escutemos O que Jesus Nos diz O que Jesus Nos pede Essa é a nossa Missão De cristão Se somos Seguidores De Cristo Precisamos Ouvir sua voz Estamos vivendo Nesse tempo Quaresmal Uma preparação Para a Páscoa De Jesus Para o momento Onde a morte É vencida A vida Vence a morte E ali A gente vê A força De Deus Agindo Naquele momento Então por isso Que nós precisamos Nos renovar Renascer Renascer De novo Para viver Essa glória De Deus Através Da ressurreição E aqui Essa revelação Da transfiguração É Nós não Temos dúvida Que Jesus É o filho De Deus Embora Muita gente Ainda está Aguardando O Messias Nós sabemos E temos certeza Que Jesus Deus veio E está No meio De nós E é com Essa fé E essa alegria Que nós vamos Colocar Nossas famílias Diante De Jesus Diante Da sua Família Da sua Santa Família Que é Jesus Maria E José Essa oração Que a gente Coloca aqui Todos os dias É sabendo Que uma Família Santa Ela cuida Das nossas Famílias Desde que Nós entreguemos Cada Cada um Dos membros Da nossa Família Nas mãos Da Sagrada Família Nós vamos Rezar Eu quero Colocar aqui Minha família Pela Convenção Da minha Família Pela sua Família Que nos Acompanha Nesse momento Pelas Famílias Do Brasil E do Mundo Por esse Tempo Que nós Estamos Vivendo De Provações Que o Senhor Tenha Misericórdia Dessa Humanidade Tenha Misericórdia De todos Os povos Crê em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra Crê em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Os Pons Pilatos Foi Crucificado Morto Seputado Desceu Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita de Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir julgado Vivo e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito os seus vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Bendita sejais Maria Por Jesus Que nasceu em vós Sagrada família De Nazaré A vós Nos consagramos Guiai Sustentai E protegei As nossas famílias Na paz E no amor E aumentai A nossa fé Louvemos a Maria Filha bem amada Do Pai eterno Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Louvemos a Maria Mãe admirável De Deus Filho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita os seus vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Louvemos a Maria Esposa Fidelíssima De Deus Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Louvemos a Maria Primeiro mistério Contemplamos a Sagrada Família Obra de Deus Sagrada Família Rogai por nós E dai-nos Vosso Santo Exemplo Jesus Maria Nossa família é você Nossa família vossa é Família que reza unida Permanece unida no segundo mistério Contemplamos a Sagrada Família em Belém Sagrada Família rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos Jesus, Maria e José Nossa família vossa é 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 Jesus, Maria e José Família que reza unida Permanece unida No terceiro Mistério, contempla uma Sagrada Família No templo Sagrada Família Rogai por nós E nossos filhos Jesus Maria e José Nossa Família você é 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 Jesus Maria e José família que reza unida, permanece unida no quarto mistério Contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito Sagrada Família, rogai por nós e nossas esperanças de sermos santas Jesus Maria e José, nossa família vossa é 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 Jesus, Maria e José Nossa família você 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 é Jesus, Maria e José Família que reza unida Permanece unida No quinto mistério Contemplamos a Sagrada Família em Nazaré Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus Jesus Maria José Nossa Família você é Nossa Família você é Jesus Maria José 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 Nossa família você é Jesus Maria e José Nossa família você é Jesus Maria e José Nossa família você é Jesus Maria e José Nossa família você é Família que reza unida Permanece unida Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degradados Filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo E chorando neste vale de lágrimas E após a advogada Nossa Desses vossos olhos Misericordiosos a nós Volvei e depois Deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso Ventre, ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria, rogai Por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas E as promessas de Cristo Amém Sagrada Família Jesus Maria e José Exemplo de amor e santidade Acolhei as súplicas que vos fazemos Para que imitando-vos a vossa imagem O mundo seja uma grande família Na qual só reina a paz e o amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tenham um bom dia E um abençoado domingo O dia do Senhor Bom dia E um abençoado domingo Amém E um abençoado domingo E um abençoado domingo